Fala aí galera, aqui quem fala é carros, estamos aí para mais uma videoaula do nosso curso de Blender. Está aí pessoal, o meu contato, o meu e-mail e o meu Facebook, para você sentir vontade de me adicionar, tirar uma ideia, bater um papo, estou à disposição para tirar as dúvidas. Então, nessa aula de hoje pessoal, não vou enrolar muito, estaremos apenas vendo mais um exercício escrito, que eu acho muito importante nós termos esse material. Então, como de prática, está aí o meu canal TecSuport. Então, na aula passada pessoal, na nossa décima aula, eu mostrei para vocês como aplicar o material no objeto. Então, foi a terceira parte da nossa taça. Nós modelamos uma pequena taça e aplicamos o material para ela. Então, está aí o nosso curso de Blender. Se você não assistiu as aulas anteriores, assista. Principalmente, a aula 2 e 3, a introdução parte 1 e parte 2, onde eu explico um pouquinho da história. Então, eu acho importante nós termos esse material em mãos. Então, está aí a nossa décima aula, na aula passada, a modelagem, a aplicação do material no nosso objeto. Então, não vou enrolar muito. Vamos ao nosso exercício. Então, pessoal, eu preparei aqui novamente 10 questões para que nós possamos exercitar. Primeira pergunta. Como adicionar um objeto na tela 3D? Segunda pergunta. Para que serve o scroll do mouse na tela 3D? Na aula passada nós vimos bastante isso. Observação. Essas perguntas aqui estão na aula passada, na nossa décima aula. Estão todas lá, exceto a nossa sétima pergunta aqui. Eu não me lembro se eu mostrei para vocês como alternar os modos vértice, edge e face sem usar o painel, usando o atalho de teclado. Eu não lembro se eu mostrei isso para vocês. Então, se caso eu não mostrei, comente lá o vídeo ou me mande por e-mail que eu vou estar repassando isso aí. Foi a nossa sétima pergunta. Então, voltando aqui. Terceira pergunta. Como dividir o ambiente 3D? Quarta pergunta. Cite dois exemplos de modo de visão. Tá, pessoal? Pode ser qualquer modo de visão. Tá? Cite dois aí. Cinco. Explique para que serve o comando set-smoo. Tá? Isso nós vimos também na aula passada. Sexta pergunta. Como fazer a câmera pegar o foco no objeto? Tá? Sétima pergunta. Como alternar os modos vértice, edge e face sem usar o painel? Ou seja, os atalhos de teclado. Essa eu não lembro se eu mostrei para vocês, pessoal. Oitava pergunta. Para que usamos o comando turn table? Mostrado nas aulas passadas. Tá? Eu mostrei para que serve esse comando turn table aqui. Se não me falha a memória, eu mostrei na aula de instalação e configuração inicial. Eu mostrei como fazer isso aí. Tá? Para que serve isso? 9ª pergunta. Como adicionar cortes na malha? 10ª pergunta. Para que servem os comandos de extrusão e escalonamento? Explique. Tá, pessoal? Então, são nossas 10 perguntas, tá? Do nosso terceiro exercício. Tá bom? É um exercício que eu considero importante para nós. Tá? E vou deixar para download este material também, junto com a videoaula. Tá? Responda. E me mande por e-mail. Tá? Que eu mando a correção para vocês. As respostas. Tá ok, pessoal? Então, mais uma vez. Tá aí o canal. TecSuport. Tá? Me adicione. Se você sentir curiosidade, sentir dúvida. Tá? Ou quiser apenas trocar uma ideia também. Tá? Trocar conhecimento. Tá? Me procure aí que estarei em plena disposição para solucionar tudo o que eu estiver ao meu alcance. Tá ok? Então, um forte abraço e até a próxima aula com mais exercícios. Fui!